Influência nos efeitos especiais. Gianni é um gênio, fez uso de efeitos especiais da época, como truques de câmera e sobreposições. Embora esses efeitos possam parecer simples hoje, naquela época eram inovadores. Carisma de Barbara Eden. A atuação carismática de Barbara Eden, como Gianni é frequentemente destacada, como um dos principais motivos pelos quais a série se tornou tão querida pelos fãs Gianni, é um gênio e continua sendo um exemplo notável da cultura televisiva dos anos 60 e 70, deixando um legado duradouro e um lugar especial no coração dos fãs de séries clássicas.